Os professores da Rede Estadual de Ensino estiveram em Assembleia ontem à tarde em Florianópolis e decidiram por unanimidade pelo início de greve. Eles rejeitaram a proposta do governo que previa a antecipação do pagamento parcelado com reajuste integral de 22% até dezembro de 2013. Essa proposta foi rejeitada pelos professores na totalidade, presidente da Assembleia ontem. Na verdade havia sido rejeitada pela própria diretoria do Sinti, quando o governo apresentou na mesa a proposta e também na reunião do Conselho Liberativo foi rejeitada. Então ontem na Assembleia foi confirmada a rejeição dessa proposta e na mesma Assembleia os professores decidiram por dar continuidade à greve do ano passado, reiniciando na segunda-feira que vem o movimento de greve em Santa Catarina. A greve está prevista para iniciar a partir de segunda-feira. Entre hoje e até a data marcada, os professores irão se reunir para organizar a manifestação. Esse tempo de três dias, entre hoje e segunda, seria mais para nós nos organizarmos, visitarmos as escolas, convencer os professores a parar por tempo indeterminado. Atualmente, a Rede Pública Estadual de Ensino conta com 65,8 mil professores, dos quais 22 mil são efetivos na ativa, 19,8 mil são ACT's e 24 mil são aposentados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto